Ele já tá ali gente, no bebê conforto, de boa, já tá coreando ali alguma coisa, que ele fica atento, gente tá muito esperto O dia que eu tô gravando esse vídeo, ele já tá fazendo 15 dias de nascido e tá cada dia mais fofo, mais lindo Fico aqui gente babando né, meu pacotinho de amor que eu falo No vídeo de hoje eu vou tá mostrando aqui o carrinho né, que a gente comprou, eu e o maridão escolhemos aí Compramos pelo site da Magalu né, pela internet, esse carrinho bebê conforto Eu vim aqui gente, compartilhar com vocês, que durante a gravidez não deu tempo aí gente, pra tá comprando né Deixei praticamente tudo pra cima da hora, mas aos poucos a gente vai se organizando aqui Comprando as coisas que precisa mesmo né gente, que a gente tá dando prioridade Os itens, produtos que a necessidade mesmo da gente tá utilizando E o carrinho é um deles né, com bebê conforto Indico muito tá lindonas, tem que ter o carrinho bebê conforto pra facilitar a nossa vida aí com o bebê E continue assistindo o vídeo Olha quem tá aqui gente, já no bebê conforto dele ó Já estreou, que assim que chegou a gente já abriu tudo E ele tá aqui de boa gente, acabou de tomar um bonzinho Não tá entendendo nada o que a mãe dele tá aprontando Já tá bem preso aqui tá gente, que aqui vem esse cinto de segurança, tudo certinho Olha, aqui presinho né bebê Dá oi aí gente, ô gente, eu ainda não falo não Assim que eu falar vou ficar aqui tagarelando com vocês As lindonas, os lindos que acompanham o canal do Darlene também né Estão aí com seus baby nessa fase recém-nascido E hoje ele tá chique gente, com esse macacão aqui verdinho De dinossauro né filho Olha lá, tá curiando gente Matheus já fica curiando tudo Já explorando os ambientes, a casa Já quer comer aquela mão dele né Gosta de botar essa mãozinha na boca Aí deixa eu mostrar aqui gente, o bebê conforto é assim Escolhi, eu e o marido, a gente escolheu nessa cor preto Com alguns detalhes em cinza Como nessa parte aqui ó Onde ele tá, essa parte aqui do... Onde o bebê deita né Aí tem esses detalhes cinza gente Isso aqui gente, é o cinto que a gente regula né Aqui no caso pra prender mais o bebê Deixar mais folgado, enfim Aí regula aqui, puxa aqui nessa parte Ele ainda tá com esses papel aqui Que vem avisando ó Igual esse aqui, atenção Em caso de dúvidas, consulte o fabricante Do dispositivo e tal né Aquela atenção que você tem que ter E aqui nesse papel gente Vem indicando como fazer a instalação do bebê conforto Sem a base no veículo É muito bom você ficar atento e ler todas as instruções Que o fabricante vem indicando né Até pra você tá manuseando aí O bebê conforto, o carrinho E ele vem com essa capa aqui gente Que é removível também É bom quando você for lavar Aí é só tirar Tem um botão desse lado aqui E do outro Vou girar o Matheus aqui Só pra mostrar pra vocês Você pode tá tirando e colocar só Quando a necessidade Se você for sair, tiver sol Aí vai ajudar bastante né gente A proteger o bebê aí do sol Aí é só levantar ela Aí é só prender aqui tá gente E tipo um botãozinho Que você prende aqui Tem abertura ó Desse lado e desse outro aqui Faz assim gente Aí fica assim Olha só Aí vou girar aqui de novo O Matheus Tem uma trava aqui na lateral Mostra aqui É só apertar dos dois lados Viu? Ao mesmo tempo ó Que ela vai pra trás Olha Aí fica assim Aí gente Que eu queria falar O Matheus tá ali curiando né Ele fica prestando atenção E tudo E aqui gente É o manual do bebê conforto Ó Que eu acabei de mostrar Aqui vem falando tudo né Que você precisa tá Sabendo aí né Tanto na parte de colocar o bebê Essa parte aqui É Da segurança né Do cinto Tudo certinho Aqui ó Na lateral Que é Essa parte aí Que eu acabei de mostrar pra vocês Tá colocando pra trás Vem mais aqui ó Aqui gente É pra tá regulando o cinto Pra você tá prendendo Ou folgando Aqui ó Vem indicando as figuras E vem explicando aqui Por escrito ó Não tem erro É só você Prestar bem atenção Ler É Seguir aí de acordo Com as instruções Do fabricante Que não tem como você Fazer nada errado né Aqui gente ó Tá mostrando Como colocar no carro Bebê conforto Como prender Vem tudo certinho ó Instalação viu Bebê conforto No carro E aqui vem Aquele negócio né Termo de garantia A gente vem até falando Como fazer a limpeza Do bebê conforto ó O tecido dele é lavável Evite manchas Limpe o tecido Logo após Ser sujo Pra lavar as partes plásticas Use água e sabão neutro Para garantir Sua durabilidade Procure secar A sombra Não passar Não alvejar E não escovar Viu gente Deixar secando aí Na sombra Não colocar no sol Até pra evitar Desbotar né Gente O tecido Ainda mais Que essa cor Que é preta né Agora eu vou mostrar O carrinho Pra vocês E o carrinho É esse aqui Viu gente Mesma cor Do bebê conforto Vieram junto Pagamos um valor Só nos dois Gostar Depois eu passo ali A notinha mostrando Quanto custou O carrinho Com o bebê conforto E a gente gostou Bastante dele Gente Principalmente O cuidado Que eles tem É necessário Importante Esse cinto De segurança Pra prender bem O bebê E aqui É duas almofadas Tipo duas almofadas Ela é presa Nas duas laterais Pra proteção Aí do Do baby E Aqui vem Mais um É avisos Aqui de atenção E vindo aqui Mais acima Tem esse detalhe Aqui Tipo Uma rede Né Nessa cor branca Aqui também Ó O mesmo detalhe Aquela parte ali Tô aqui Do lado de dentro Ainda E essa parte Aqui ó Também Serve como proteção Ele vem Pra frente Ó Toda na cor preta Desse lado aqui E Vai pra trás Ó Faz esse barulhinho Aqui mesmo Que é normal Fica assim E aqui Nas laterais Tanto nessa Quanto essa daqui É onde fica As travas De segurança Aí do carrinho E bem aqui Na frente Tem esse suporte Aqui Serve de apoio Aí pra você Tá colocando Uma madeira Copo As coisas Do bebê Aqui também Ó E essa parte Aqui é removível Você pode Tá tirando É só puxar Tá gente Eu não vou Tá puxando Aqui Eu tô só Com uma mão Pra não correr Risco de quebrar Danificar alguma Coisa No carrinho Né gente Que eu comprei Só tem dois dias Não tá fácil Conseguir as coisas Tá tudo muito caro Então se não Tiver cuidado Gente Acaba aí Tendo mais Prejuízo E aqui Na parte De baixo É assim Ó Toda preta Tem o nome Ali ó Da marca Do carrinho Aqui os pneus É bem grande Gente Trava de segurança Tanto aqui Na parte De trás Que isso aqui Fica pra trás Ó E essa aqui É a parte Da frente Também trava Tanto assim Pra poder O carrinho Ficar saindo Do lugar Se você Ficar parado Eu destravei Aqui gente Ó Pra mostrar Pra vocês Ó Como gira Com facilidade Ó E é bem grande Esse pneu dele Ó Bem grandão Mesmo E deixa eu Virar ele Aqui Pra mostrar Como é Que na Do lado Né Dele Tem esse Suporte aqui Na parte De baixo Pra você Tá levando Aí as coisas Do baby Quando for Passear Quando for Pra rua Né gente É sempre útil Eu uso muito Principalmente Quando vou Em alguma loja Aqui perto No mercado Aí traz As comprinhas Aqui também Aqui atrás Os pneus É iguais Né Os quatro Mesma coisa Deixa eu virar Ele aqui Melhor Pra mostrar Ó Aqui na lateral É assim Todo preto Também Deixa eu virar Aqui Essas partes Aqui gente Tudo é removível Pra você Tá lavando Olha Tem um botão Aqui Do outro lado Também É só retirar Na hora que você Você vê que a necessidade De tá lavando Aí você tira Viu Que é removível Essa parte aqui Esse ferrinho Gente É pra você Tá regulando Se quiser Deitar Daqui A parte Onde o Bebê Fica Aí você Deita Se quiser Tá colocando Pro bebê Sentar Pra criança Né Eu falo Bebê Gente Porque Chega uma certa Idade Aí que não é Bebê Né Viu E assim Tá sentado Deixa eu ver Se eu giro Lá Pra vocês Verem Tá sentado Fica bem mais alto Essa parte aqui E se quiser Deitado É só Vim aqui E Puxar Deitou Viu Como é assim O mesmo detalhe Ali do A parte de dentro E o detalhe Que tem lá No bebê Conforto Aí gostei Também Gente Desse detalhe Né Que tem como Você tá Puxando Aqui pra cima E dá uma olhada Né O que tá acontecendo Lá com o bebê Se ele tá dormindo Acordado Aprontando Olha que legal Que aí Você Andando Dessa parte Aqui Né Essa aqui É a parte Onde Você vai Manusear O carrinho Segurar Né Vai empurrar Ela tá andando Normal E fecha Também Que aí protege Se tiver sol Né gente Tá mais na rua O vento E assim E se você quiser Tá empurrando O carrinho E ficar olhando O bebê Na parte da frente Essa parte aqui Ela vai pra lá Ó Tem uma travinha Aqui na lateral Que essa parte Aqui ó A gente tem duas Nesse lado aqui Também ó Pontinha aqui Aí você Tem que puxar As duas Ao mesmo tempo Pra essa Parte aqui Pra lá Vou puxar aqui E colocar Aí ficou assim Viu Aí você pode Tá Empurrando O carrinho E olhando O bebê Ao mesmo tempo É bem melhor Né gente Eu gosto muito De quando Eu vou na rua De optar Muito pra Tá Vigiando O bebê Conforme Eu tô andando Que aí nunca Sabe né Às vezes o bebê Tá lá Agofando Tá fazendo Alguma coisa Né gente Ainda mais Quando chega Uma idade Que aí já Tão curioso Já querendo Sair do carrinho Começa a mexer No cinto Se solta Aí é um perigo Né Não sei bem Como é essa Realidade Né Já tenho Dois aqui Já passei Poucas e boas Na rua Com eles No carrinho Então é sempre Bom né As mamães Os papais Aí ficarem De olho As titias As vovó Nesses bebês Que eles estão Cada vez Mais levados E é isso Ó Não é barulhento Não Gente Ó Tô girando Aqui a roda Facinho de manusear Olha Gira com facilidade É mostrando A comprinha Do carrinho Fazendo uma Resenha Ao mesmo tempo Olha que bacana Os vídeos Da Darlay Ó Sempre com Dicas úteis Aí pra vocês Né Se você Se interessar De tá comprando É O carrinho Desse modelo Assiste esse vídeo Aí já sabe Como Como mexer Como é o esquema Dele Não é propaganda Não Tá gente De marca Não Né Loja Não me deu Não Tive que comprar Meu marido Aqui Marido Trabalhando Pra pagar Aqui gente É a caixa Onde veio o carrinho Veio o carrinho Bebê conforto Aí dentro Caixa grandona Deixa eu abrir Aqui Aí veio Dentro desse saco Um saco Transparente Grandão É assim Entregaram Rápido Gente Compramos Em um dia No outro dia Já entregaram Agora eu vou ali Mostrar o manual E o valor Pra vocês Quanto a gente Pagou Bebê conforto E no carrinho Aqui é As figuras Que vem Indicando aqui Como dobrar O carrinho Tipo Desmontar Pra colocar Dentro do carro Pra tá levando Pra outro lugar Mais distante Que tá indicando Explicando Aqui também As travas de segurança Ali que ficam Nas laterais Como você tá mexendo A instalação Ali das rodas Aqui Continuando Na instalação Das rodas Do carrinho E essa peça Que eu mostrei Pra vocês O suporte Que fica ali Na frente Facinho de colocar E aqui É o incinto De segurança Na hora de tá Colocando o bebê Aqui a trava De segurança Do Da rodinha Do pneu Fala Aqui ó Mais instruções Ó Tô Simples Não tem mistério Nenhum E aqui também Gente Igual o bebê Comforto Ali Tá indicando A forma de Limpeza E conservação Do carrinho Para tecidos Né Aqui Primeiro tá explicando Na hora de lavar O tecido Do carrinho Retirar o MDF Do assento E encosto Pra lavar Tecido Lavável Não passar E não secar Mesma instrução Ali do bebê Comforto Tá falando aqui O carrinho Né Para peças Plásticas Que o carrinho Tem mais peça Que o bebê Comforto Claro que Cada carrinho Gente Dependendo do modelo Aí Da marca Do tecido Que você comprar As instruções Podem ser diferentes Né Tô mostrando aqui Desse carrinho Que a gente comprou Por Matheus Né Mas aí Depende muito Cada um Seu cada um Né Aquela história E é isso Né A gente lê o manual Tudo certinho Já Colocamos Montamos O que tinha que montar Tanto do bebê Comforto Quanto do carrinho Aqui eu tô Com a notinha Que eu já vou falar O valor Os dois juntos Foi R$ 863,90 Antes da gente Tá comprando A gente Fizemos uma pesquisa Em outros sites E o preço Que tava valendo A pena Comparado Com os outros Mais barato Vamos se dizer Foi no app Da Magalu E você também Adquiriu Esse carrinho Nem que seja Só a marca Mas de outro modelo Se gosta Conta aí Conta aí Sua experiência Nos comentários Tem muita gente Que lê os comentários Pra saber também Né gente Opinião de outras pessoas É bom A gente tá compartilhando Até porque Nessa época Assim Que a gente tá gestante Que tem um bebê A gente pesquisa muito Antes de tá comprando Igual eu e o marido aqui Antes de comprar A gente pesquisou Tudo certinho E compramos De acordo Com a nossa condição Né pessoal Se você tem condição De comprar um carrinho Melhor Com a marca Mais recomendável Então compre Gente Isso daí é muito Particular E é isso pessoal Deixa o like O joinha Não esquece não Eu vou finalizando O vídeo por aqui A realidade do Matheus Estressar Que o papai do céu Te abençoe Você e sua família E tchau né Que o Matheus ali Hoje ele não quer dar tchau não Tchau Beijo